Música Eu quero que fale mais o gaúcho, que fale desse jeito de a gente ser, desse jeito aguerrido, de resolver as coisas determinado, desse povo apaixonado pelo seu estado, pela sua cultura, pelas suas tradições. Um carinho pela terra, pela terra do Brasil de uma forma geral, mas muito ligado a essa coisa da tradição gaúcha, que tem um pé na América Latina muito diferente do resto do Brasil. Eu acho que só se compara com o Mato Grosso, que é um estado de fronteira também, com o Paraguai, que tem esse sentimento de barreira de fronteira, é um povo mais, tem uma faísca, tem um negócio de defesa, um povo que escolheu ser brasileiro. Conquistamos esse nosso torrão aqui, entendeu? Com muita luta. Sempre tivemos que estar defendendo, afinal de contas, são divisas com dois países, né? Então, os irmãos queriam tomar conta e a gente tinha que pelhar, tinha que defender e o gaúcho, ele tem essa coisa de determinado. É um grande momento para o estado do Rio Grande do Sul, é um grande momento para o Brasil e certamente para nós, porto-alegrenses, vai ser um momento inesquecível. Poder receber aqui pessoas de todos os lugares do mundo e mostrar um pouco da nossa beleza, do que é essa orla do Guaíba, a rua da praia, o beira-rio vai estar todo vermelho e branco para receber a todos que aqui virão. Nós inauguramos agora, dia 6 de abril deste ano, 2010, o novo Museu do Internacional, completamente interativo, que é uma atração à parte. Então, a primeira visita que tem que fazer, quando vem a Porto Alegre, tem que vir para o Beira-Rio. A Praça da Matriz, em Porto Alegre, o próprio morro aqui de Santa Tereza, é um lugar que a gente tem a visão completa de Porto Alegre. A gente sobe naquele morro lá, a gente tem a visão do Guaíba, a gente tem o gasômetro, tem o pôr do sol. O mercado público no centro de Porto Alegre também é um local que a gente vai lá, tem a condição de caminhar, tem a condição de sentar em uma mesa, conversar. Então, existem vários pontos maravilhosos aqui em Porto Alegre. Fora Porto Alegre, você tem a região serrana, que é muito bonita, com vistas assim, com locais maravilhosos para você conhecer. Acho que o Rio Grande do Sul tem uma riqueza natural muito bonita. Vir a Porto Alegre, viver Porto Alegre, talvez seja a grande experiência, a vivência de estar em contato com os cidadãos de Porto Alegre, talvez seja a grande conquista de quem visita. Tem um troço muito sentimental, o mais importante é o outro, né? É uma coisa muito própria, assim, do gaúcho de receber, ainda mais pela ingenuidade do povo daqui, vai ficar encantada com o mundo e vai fazer do seu melhor para poder receber todo mundo da melhor forma possível. Sem dúvida que com muita carne, né? Isso não vai ter, isso não vai faltar nunca. O Grenal é um clássico atípico, é diferente de todos os outros. Aqui, quando chega a semana de Grenal, as pessoas se transformam, começa a rivalidade. A emoção máxima é dentro do Rio Grande do Sul. Não existe um clássico maior aqui dentro, modifica treinamentos, modifica a vida particular do jogador, a gente se concentra mais durante a semana. É uma rivalidade que dizem que é maior, das maiores do mundo. É uma rivalidade que se prega, que está em todas as ações, tudo que se faz, tudo que se faz, está embutida a rivalidade. É o azul e o vermelho. A gente espera que a gente não desperdice essa oportunidade de mostrar um grande mundial e mostrar para o mundo a beleza que é esse país, a diversidade que é esse país. A felicidade com que esse povo vive. Eu considero que só um povo naif tem ainda esse sentido de vida, né? Que é de acreditar na vida, na beleza e tal. Então, acho que o Brasil tem a oportunidade de mostrar uma grande Copa do Mundo. E no país do futebol vai ser a redenção, vai ser um acontecimento histórico, sem dúvida. Essa é a réplica do troféu mais cobiçado do mundo. E eu posso aproveitar a oportunidade e convidar vocês aí que venham para cá, para 2014, para a gente brigar por ela e que ela fique definitivamente aqui na nossa casa por quatro anos. E que, afinal de contas, eu tenho certeza absoluta que ela está sentindo muita saudade do Brasil. Venham para cá. Estamos esperando o mundo inteiro para tomar esse mate aqui e conhecer um pouco da nossa cultura gaúcha. Venham, venham todos.